Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você assista depois a essa live que está sendo transmitida agora pelo meu canal do Facebook, que depois vai direto para o canal Arte ao Vivo. Hoje a gente vai fazer mais um estudo da performance e vamos conversar um pouquinho sobre guerra, assunto difícil, mas vamos ver se consigo passear um pouquinho por isso, usando um tanto de estudo da performance, passei um pouquinho de semiótica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Antes de começar com qualquer coisa, eu queria sempre fazer já aquela advertência que eu gosto de fazer sempre que a gente começa uma live aqui, que esse é um, dois programas do Canal Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguais e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu trabalho. E esse programa em específico vai ao ar sexta sim, sexta não, às 16 horas. A gente alterna com as sextas-feiras que não tem estudo da performance e a gente faz a live de sonho em movimento, às vezes é live, às vezes é para gravar, dependendo da disponibilidade do convidade, que a gente sempre chama, tendo alguma relação, pessoas que têm relação com a música, com a música experimental. Então, para quem não conhece, dá uma olhadinha lá no canal, aproveita aqui, quem está vendo depois no YouTube, aproveita, clica no sininho para receber as notificações, etc. Aquela coisa que vocês já sabem, dá um like, e dê um like também aqui no Facebook, porque é importante. Aqui também é importante a gente receber esses likes. E depois dá uma olhada lá também nas lives de sonho em movimento, que acontecem alternativamente. As lives de sonho em movimento não estão disponíveis aqui no Facebook, elas não são feitas aqui. Elas são feitas no canal Arte ao Vivo, direto. Está aí o endereço no banner para vocês verem. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu me toquei de uma coisa que, na última e primeira live dessa nova fase de estudo da performance, essa é a segunda, eu me toquei de uma coisa que eu não tinha pensado e olha que eu fiz o vídeo antes, porque não podia fazer a live no dia e tudo, mas esqueci desse detalhe. É que eu usei algumas ideias que vinham da semiótica, e particularmente da semiótica do Charles Sanders Peirce, criador da semiótica, um filósofo matemático, pensador estadunidense, muito interessante. E aí eu acabei não dando as referências. Então, se você olhar na explicação do vídeo que está aparecendo aí hoje, vocês vão ver que eu coloquei alguns itens de bibliografia. Eu coloquei o que é um clássico, um livrinho da Lúcia Santaella, chamado O que é semiótica? Que é um livrinho manualzinho feito pela brasiliense, mas cujo tamanho pequeno não deve enganá-los. É um livro muito interessante, muito rico. E coloquei também alguns outros. Essa aqui é uma edição antiga que eu tenho, do Panorama da semiótica. Deve estar ao contrário aí, porque eu hoje tive preguiça de inverter o vídeo. Panorama da semiótica, do Wim Friednitz. Coloquei também um outro livro da Lúcia Santaella, chamado Semiótica Aplicada. Muita gente que começa a estudar semiótica fica pensando assim, mas isso aí é uma coisa só teórica, não tem uso prático. E tem sim. E tem muita gente que trabalha com isso hoje em dia. E queria indicar, está lá na referência, por isso não vou me preocupar que está invertido, esse trabalho lindo de dois grandes amigos meus, a Priscila Farias e o João Queiroz, que sou testemunha aqui há anos, estou trabalhando nisso, que criaram modelos visuais em computação gráfica para as classificações dos signos do Charles Sanders Peirce. Posso dizer para vocês que esse é um livro que me ajudou, inclusive, a entender coisas que depois de ter estudado muitos anos, eu entrei na semiótica para fazer mestrado, em 1987, imagine você, fiquei anos estudando isso e não tinha ainda entendido completamente muita coisa, que com as argumentações do João e da Priscila, queridos colegas, eu aprendi muito. Então, são livros que eu recomendo, está aí toda a referência na explicação do vídeo, vocês podem ir lá. Bom, o que eu gostaria de falar hoje sobre guerra e performance, eu já vou dando um esclarecimento inicial, um disclaimer aqui, dizendo para vocês que eu não sou cientista político, não sou especializado em geopolítica, enfim, não vou falar sobre isso aqui, não vai ser esse o espírito da minha fala. Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera aqui, que não está muito bom. Eu sou artista, eu toco bateria, eu sou professor, não nessa área, na área de artes, portanto, eu não tenho nenhuma relação direta com essas questões geopolíticas. Naturalmente, eu também tenho meus pontos de vista em relação ao conflito que está se passando hoje na Europa, mas a minha intenção aqui é aproveitar o ensejo que se está falando sobre isso para convidar vocês a uma meditação sobre o que significa e quais são as formas de manifestação corporal, de ação e de significação que estão sendo postas em movimento nesse momento em que a gente, mais uma vez, infelizmente, vê um conflito. E aí vai de si, já vou aproveitando para dizer que é muito curioso que nossa atenção é sempre tomada para os conflitos que se passam no interior da Europa, ou seja, que tem as grandes potências envolvidas e quase nunca a gente presta atenção naqueles que constantemente vêm acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial até hoje. Mesmo, por exemplo, os Estados Unidos conseguiram manter a Guerra do Vietnã durante anos com o interesse quase amortecido e foram justamente as fotos, as imagens das crianças com o corpo queimado de napalm e com fotos assassinadas a sangue frio que começaram a mudar a opinião pública estadunidense sobre uma guerra que eles achavam que era absolutamente justa. Então, na verdade, a gente, claro, também vai dizer, obviamente, que nenhuma guerra é justa porque todas as disputas têm um lado, mas isso já me dá a oportunidade de pensar, pelo menos, aproveitar o ensejo para falar pelo menos de uma questão filosófica de fundo disso aí. É que a guerra é, de certa forma, um apelo aquilo que o Charles Sanders Peirce chamou como categoria filosófica de secundidade, ou seja, de dualidade e, sobretudo, de oposição. A secundidade não é uma coisa que acontece só na guerra, mas ela, a guerra, torna muito evidente todas as brigas, todas as lutas, a briga que você tem com o seu vizinho, a discussão que você tem com outra pessoa, a própria alteração dos ânimos na situação de conflito, essa situação é também uma situação de secundidade, quer dizer, a secundidade está presente em todas aquelas ocasiões em que você não está na simples contemplação, que é a característica da primeiridade, quem quiser saber mais sobre isso pode olhar a live passada quando esse vídeo subir para o YouTube, deixa eu já anotar, aqui é tudo feito meio na marra, já vou anotar aqui o momento que estou falando disso para quando subir no YouTube já botar um card lá da live anterior, mas eu costumo botar inclusive no final dos vídeos também um card da live anterior, então você pode olhar para entender melhor na live anterior, entender melhor o que estou falando de primeiridade, secundidade e terceiridade, o que é essa ideia do PC. Uma forma de a gente entender isso muito rapidamente a pensar na primeira idade como uma sensação no sentido de sensibilidade física mesmo, não só uma sensação psicológica, coisa assim, a secundidade como conflito, luta, oposição e a terceira idade como lógica, raciocínio, pensamento. Então, nesse terreno, como vocês veem, também tem uma gradação de 1, 2 e 3, então quando a gente está na secundidade, a gente está no estado anterior à consciência, a gente regride de certa forma, sem estar aí uma noção evolucionista, coisa assim, mas a gente regride de certa forma a algo que, inclusive, no nosso corpo está presente, que é o sistema límbico, quer dizer, a gente volta para uma situação que no nosso cérebro é respondida sempre com respostas muito violentas e automáticas, que tem que ver com a sensação de perigo. Quando nós estamos em briga, quando nós estamos em luta, quando nós estamos em um estado de beligerância, a gente reduz as possibilidades do pensamento e da argumentação e parte para o confronto. Então, toda guerra é, evidentemente, a consolidação de um estado que é anterior à consciência. Por isso que a gente pode dizer que toda guerra é uma bobagem ou, no certo sentido, nem sempre é, mas, no certo sentido, é uma bobagem, é uma insanidade, porque, de fato, ela faz regredir a atividade de pensamento humano a um estágio que não é costumeiro para o nosso pensamento. A nossa onda, enquanto seres humanos, é muito mais dessa coisa da conversa, do bate-papo, da troca de ideias, de aprender com o outro, de fazer circular a informação e não esse estado de mera reação que é aquela mesma que a gente tem quando leva um choque, quando encosta a mão em alguma coisa que está quente, quando se queima, enfim, em situações de sofrimento e em situações, por exemplo, de surpresa, até em situações muito prazerosas em que a gente também reage com o nosso corpo inteiro. Então, isso é um dado muito importante para a gente entender. Quer dizer, tudo que é conflito compartilha dessa ideia fundamental, é uma quase ideia para o Peirce, ele não chega a ser nenhuma ideia, é uma quase ideia, é um esboço de ideia, pode vir a se tornar uma ideia, quer dizer, você pode ter um país, por exemplo, que se torne todo militarizado ou movido por essa razão do conflito, pelo medo do conflito. O medo, por exemplo, é um sentimento que evolui rapidamente para uma sensação de oposição e ele demanda algo de que você tenha medo. Então, é uma sensação que logo é motivada dentro de uma lógica de dois, eu e o outro, e eu tenho medo do outro, e isso pode ser, por um equívoco das pessoas, isso pode ser transformado em uma lógica de Estado, como a de Estado que já aconteceu inúmeras vezes. Quer dizer, não é que toda militarização implique necessariamente nisso, mas a lógica da guerra, a lógica militar, porque a lógica militar é a lógica de se preparar para o conflito, é uma lógica que, embora tenha um conhecimento científico acumulado no tempo, mas ela, no fundo, está motivada principalmente pela própria ideia de conflito. Então, esse paradoxo, essa contradição que está presente nisso é muito importante. É claro que, no caso presente, há uma série de razões que podem ser elencadas, há uma série de argumentos que, para o PES, são o signo mais completo que existe, há uma série de argumentos, de argumentações que podem ser levantadas com causas que dizem respeito tanto a um lado como o outro, mas na guerra a gente geralmente tem esses dois lados. Tem se falado, por exemplo, hoje, eu disse que não ia fazer comentários de ciências sociais, mas uma coisa de quem está assistindo os noticiários tem se falado muito que hoje você não tem mais uma unipolaridade, quer dizer, uma única nação que comanda o planeta, mas uma multipolaridade, o que seria desejável é uma multipolaridade. Polos, haverá sempre, polos de poder, de pressão, mas sendo multipolar a gente avança para uma coisa não binária, para uma coisa não opositiva e para uma circunstância que a gente possa ter diálogos. É isso que se quer, é isso que todos nós desejamos, é que possa haver diálogo. Quando a conversa não tem mais para onde ir, ela vai regredindo ao estado do puro conflito, do puro confronto. Então, isso é uma primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem que levar em consideração é que, pensando ainda um pouco semioticamente, há todo o empenho do corpo nessa luta. Nós sabemos, por exemplo, que quando o conflito começou e que havia a perspectiva de um enfrentamento entre Rússia e Ucrânia, os ucranianos, pelo seu presidente, foram convocados para participarem. Quando você convoca cidadãos a participar, você convoca eles fisicamente. você não vai pedir para eles ficarem em casa mandando mensagens pelas redes sociais. É que também é uma forma que pode ser lida performaticamente, inclusive. Mas o que eu quero chegar é na performance. Quando você convoca as pessoas para ir para a rua, você convoca elas para um tipo específico de ação. Porque é claro que, sendo a arma um determinado objeto que visa eliminar o adversário, a arma coloca você nessa situação. Então, não é possível você sair na rua desarmado. É o que acontece com as pessoas que não podem se defender. Elas têm de sair à rua, mas elas vão ter que enfrentar pessoas armadas, o que significa aniquilação, efetivamente. Se você levar um tiro e atingir certa parte do seu corpo, muito dificilmente você escapará. então essa situação do conflito é uma situação que exige que a pessoa que se dispõe ou que se, inclusive, voluntaria para participar do conflito, é um voluntário, essa pessoa tem de estar dentro da lógica de funcionamento física disso, ou seja, ela tem que empunhar uma arma. Empunhar uma arma não é uma coisa que eu possa fazer, por exemplo, agora se eu quiser. Eu preciso aprender a fazer isso. Eu nunca dei um tiro sequer, então não sei como se faz esse tipo de coisa. Então teria que aprender. E muitas vezes nessas situações não é possível, não dá tempo para que você faça isso. Então as casualidades, como a gente chama, é casualidade ou causalidade? Agora fiquei com o pulo. Enfim, acho que é casualidade. Essas situações que acabam acontecendo de erros, de equívocos e tal, tem que ver também com a inexperiência das pessoas se você é de uma hora para outra o seu país é transformado em uma praça de guerra, evidentemente que haverá muitos erros cometidos a partir da impossibilidade que você tem, falando em termos performáticos, de você empunhar uma arma e saber como fazer isso. Por quê? Porque também, ao empunhar uma arma, você impõe, acaba por fazer dar ao seu corpo uma configuração que é a configuração daqueles que acreditam naquele tipo de enfrentamento. Então você tem que tomar um certo tônus muscular, você tem que fazer uma certa cara, você tem que estar vestido com um certo tipo de roupa e ainda que isso não seja muito frequente, muito comum você perceber, mas eu remeto vocês, depois tenho uma outra imagem que eu quero mostrar aqui, mas eu remeto vocês a uma imagem que foi, que tem circulado esses dias de uma mesa de negociações entre os russos e os ucranianos. E aí é muito nítido, muitas pessoas perceberam que do lado dos russos estavam todos na sequência de homens engravatados, que pareciam funcionários burocráticos, que, no caso, deve ser do Ministério das Relações Exteriores deles, mas, enfim, todos parecendo funcionários públicos de um lado e de outro lado os negociadores ucranianos, todos vestidos com roupas que alguns até disseram que são meio hipster, uma coisa assim, eu preferiria dizer que eles estão vestidos com roupas de batalha, de guerra, que hoje, lamentavelmente, são roupas que compartilham também de um certo desejo de representação presente em uma parte considerável, lamentavelmente, da população que gosta de uma certa estética, de um certo modo de se comportar. na classificação, na doutrina das categorias do Charles Sanders Peirce, ele associa a primeira idade à estética, a secundidade à ética e a terceira idade à lógica. Então, quando você está no conflito, você tem que tomar decisões que são decisões, repare, éticas, não morais, são decisões que implicam em escolher um posicionamento ali, você não pode não estar posicionado no conflito, você sempre está do lado de alguma coisa, ainda mais porque você está em uma situação de secundidade. Agora, aquilo vem alimentado de uma coisa anterior, que é a estética. Muita gente não consegue entender, por exemplo, por que tem hoje tanta gente jovem vinculada a grupos neonazistas? Há um componente no nazismo que é muito forte e que foi muito explorado pelo ministro da propaganda, o Joseph Goebbels, durante o regime nazista, que é o componente estético, quer dizer, ele tinha muito clara essa consciência que, de resto, toda publicidade tem, não à toa que ele é um dos mentores da publicidade moderna, que é essa consciência estética, saber que uma coisa é você estar vestido de branco e toda a simbologia que pode estar relacionada com isso, outra coisa é você estar vestido com roupas militares. Há um apelo estético também para essas coisas que estão relacionadas na nossa memória aos horrores da guerra. Mas a guerra tem um apelo estético também. A gente precisa começar a entender que estética não tem que ver com o que é bonito ou feio. Também pode ter a ver em certas visões da estética, sim. Mas a estética é muito mais fundamentalmente aquilo que nós sentimos, que nossa sensibilidade, alcança. E aí ela está, do ponto de vista do Peixe, no primeiro de tudo, no que ele faz uma inversão bastante fundamental de uma premissa que existia anteriormente na filosofia, anteriormente a ele, Charles Sanderson Peixe. Por exemplo, você encontra na filosofia anterior uma preponderância da ética em relação à estética. Por que isso? E até no século XX você encontra autores que falam isso. porque é preciso que a conduta não seja subordinada ou não esteja subordinada ou, enfim, esteja em primeiro lugar, haveria um princípio moral, isso é bem kantiano, um imperativo categórico da ética. Por exemplo, eu não posso aniquilar o meu semelhante a troco de nada e tal, mas o que também pode criar a sensação de que você pode aniquilar a troco de alguma coisa. mas, enfim, eu não posso aniquilar o meu semelhante porque isso é bonito. Então, a beleza teria que se dobrar à ética. E o Peixe vem e diz não, mas não é isso. É que, na verdade, existe por trás de todas as atitudes, inclusive as mais abomináveis da humanidade, existe um fundamento estético. Ele considerava que o fundamento estético estava presente no universo como um todo, em tudo, inclusive na espécie humana e no pensamento humano. Nós começamos a perceber as coisas por seu aspecto estético e depois a gente começa a fazer relações e vai entrando na ética. Esse é o raciocínio do Peixe ser a parte dele da filosofia. Então, com isso, estou querendo dizer que quando certas pessoas escolhem certa estética, elas têm um apreço por isso. Tem gente que pode achar belo, interessante e estimulante a situação da guerra. E isso, enquanto possa ser incompreensível para a maioria de nós, e ainda bem que é, no entanto, está na frente. E tem muita gente que sonha e delira com a possibilidade da destruição total, do extermínio de um grupo de pessoas. Tem gente que defende, defendeu e ainda continua defendendo, que para resolver os problemas do país você precisava matar 30 mil, 50 mil, 100 mil. Quer dizer, a morte seria uma espécie de purgação disso tudo. É isso que tem feito com que, mais recentemente, aquele filósofo que me lembra fale da necropolítica. Necropolítica é isso. A prática que considera que você só pode produzir uma administração, uma circulação da questão política se for através da eliminação, e geralmente a eliminação daquele que você considera que é digno dessa eliminação, que deveria, e que inclusive vê a pessoa que pensa no genocídio, ela vê, inclusive, o outro, e isso está sempre presente nas guerras, o outro como alguém que deve ser anulado, porque se ele não for destruído, a gente não vai conseguir sobreviver. Reparem como, durante todo o período em que se ouve as declarações, em que se fala de heróis da guerra, está sempre presente essa ideia. Precisamos eliminar o inimigo, porque senão ele acaba com a gente. Então, a lógica é sempre uma lógica predatória, é uma lógica sempre de funcionar, quer dizer, é uma lógica, mas é uma lógica baseada na oposição sempre, embora seja terceiridade, mas é terceiridade contaminada pela ideia de conflito, pelo desejo que está relacionado com isso também. Então, são corpos que vão para a guerra, e esses corpos vão para a guerra fazendo uma determinada performance, agindo de uma determinada maneira. Tanto é assim que nós conseguimos, mesmo sem muito esforço, e mesmo que você não seja um bom ator, você vai fazer uma peça de teatro, por exemplo, você consegue reproduzir mais ou menos o que seria a atitude belicista, botar uma arma diante, você já figura esse movimento, você tem uma ideia mais ou menos do que é isso, há representações disso, quer dizer, já existe toda uma tática corporal que vem junto e que contamina todo mundo que é defensor de uma atitude militarizante. então isso encontra eco inclusive e sobretudo nas pessoas que não acreditam que possam fazer isso. E aí acontece um paradoxo muito interessante, há pessoas que não acreditam e que apostam em heróis para resolver um determinado conflito, mas no fundo elas dizem para si mesmas, se eu puder e se me derem os recursos, ou seja, armas para isso, eu mesmo vou lá e acabo com tudo, porque na verdade eu quero mesmo acabar com tudo. Esse tipo de sentimento niilista é também algo que está presente inclusive nessa situação. Quando a gente compara, por exemplo, não estou falando nada que não possa ser checado na mídia atualmente, você compara o contingente de armamentos da OTAN, o contingente de armamentos da Rússia, o contingente de armamentos da Ucrânia, a Ucrânia é absurdo, é impossível não pensar que acontecerá, se todos forem à luta, acontecerá um massacre. Então, há uma grande quantidade de gente que está tentando fugir, se evadir, como acontece em todas as guerras, porque não quer lutar, porque não quer lutar essa luta e porque sabe que essa luta, de certo modo, é uma luta que já está perdida por princípio. Aí, é claro que vem em socorro disso o discurso. e a gente poderia entrar um pouquinho lá na esfera do Michel Foucault, que são os discursos já preparados. Eu prefiro morrer do que deixarem acabar com o meu país, etc. Claro, é natural e até existir uma lógica, uma ética dessa coisa da honra e tudo isso. Agora, se porventura todo o contingente populacional ucraniano resolvesse ir para a guerra e lutar, ele seria, evidentemente, se fosse usada todos os recursos que os russos têm, evidentemente, esse contingente, a população inteira seria dizimada. não é possível. Quer dizer, então, dentro dessa situação, há também os voluntários, aqueles que se engajam na luta por algum motivo e, ao que parece, pelo menos, do lado russo, não há propriamente voluntários, há soldados, há pessoas que estão no serviço militar, que estão fazendo esse trabalho porque fazem parte disso ou porque, às vezes, gostam disso ou porque são profissionais da área militar, enfim, não têm condições de avaliar essa extensão. O fato que me interessa não é tanto esse equilíbrio de forças, o fato que me interessa é pensar nisso. Há uma performance e essa performance, inclusive, tem de ser equivalente ao inimigo e aí entram um pouco certas coisas muito interessantes. tem-se falado, por exemplo, do coquetel molotov. O coquetel molotov é um recurso que foi usado inúmeras vezes, inclusive em conflitos de rua, em inúmeras situações, porque ele é uma arma barata que pode ser fabricada caseiramente. Ele tem um apelo por consequência disso que sempre se relaciona. Eu gostaria de convidar vocês a lembrar daquelas manifestações lá de 2013 em que apareciam os assim chamados black blocs, e muitos deles e alguns deles, muitos não, alguns deles fizeram uso dessa ferramenta do coquetel molotov. Ora, isso tem um sentido também que carrega. Quando você for fazer uma performance em que você tiver um coquetel molotov na mão e se, porventura, você enche a garrafa de água, bota um pavio, acende um isqueiro, imediatamente qualquer pessoa que esteja vivendo nesse mundo que nós estamos vivendo hoje vai temer pela situação porque vai imaginar que dentro daquela garrafa há uma substância inflamável e que aquilo vai pegar fogo. Então, o mero gesto de fazer isso, o mero gesto de usar esses elementos, eu falei na live passada, no vídeo passado de estudos da performance, eu falei do kit de performance, tem alguns elementos que poderiam estar no kit de performance. Uma garrafa, um líquido, que não se sabe bem qual é um trapo de pano que pode ser enfiado dentro dessa garrafa e aí você constrói um determinado objeto. Quero citar para vocês o caso, por exemplo, do Hélio Oticica, quando ele começou a fazer uma série chamada Bólides, a primeira ideia que ele teve para os Bólides era uma coisa que hoje não se usa mais, mas que era muito comum na época quando você tinha obras nas estradas. Se fazia o seguinte, você pegava uma lata velha, enchia de uma substância inflamável, podia ser uma substância pastosa e inflamável, e tacava fogo ali e botava aquilo em alguns intervalos para sinalizar quando ainda não havia disponibilidade. Parece louco isso, mas durante muito tempo não houve disponibilidade de uma sinalização específica, noturna, para obras em uma pista. A estrada é totalmente escura, então o que se fazia era isso, se usava passando por um desses potes pegando fogo, foi que o Hélio começou a ter a ideia para os bólides, quer dizer, ao mesmo tempo essa ideia de velocidade e ao mesmo tempo essa ideia do perigo representado por aquele fogo ali e a cor também, todos os elementos estão relacionados com isso. Então, quando você usa um elemento como esse, você está aludindo a certas formas de se movimentar, certas formas visuais, afinal de contas a performance também tem uma forte matriz das artes visuais, então você está usando esses elementos para dizer algo com o seu corpo. E muitas vezes, antes de que, na situação real de guerra, antes que a pessoa tire o coptel molotov, o outro que está do outro lado e vê já sabe ou já calcula mais ou menos como os próprios cálculos que foram feitos de trajetórias de balas que a gente, quando está estudando física no segundo grau, no primeiro grau, a gente aprende isso, como calcular a trajetória da bala. Então, você vê o cara lá longe atirando o coptel molotov, você já sabe um pouco como vai ser a consequência daquilo. Hoje, a gente tem uma situação de guerra em que acontecem muitos eventos de primeiridade, quer dizer, muitas surpresas, muitas coisas que parecem vir ao acaso. Eu me lembro que ontem houve uma notícia de que haveria uma catástrofe nuclear por causa do conflito perto de uma usina nuclear. Hoje, a imprensa internacional já está desmentindo, não há perigo de catástrofe nuclear. Quer dizer, as informações são desencontradas, as coisas acontecem de forma imprevisível e isso tem que ver também com essa dimensão de conflito, de luta, de tensão implicada nisso. Estou me lembrando agora, estou olhando aqui, que eu tenho acesso, não posso postar comentários, mas tenho acesso aos comentários que vocês possam fazer. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, posso responder aqui em seguida. Como falei dessa questão da questão das imagens, de como isso se configura e daquela mesa de negociações, hoje mesmo, mais cedo, eu estava conversando com um colega sobre... Está dando problema aqui, deixa eu tentar abrir de novo, porque está dando uma confusão aqui. Vou tentar abrir uma outra janela. Na hora que você quer usar, aí a coisa nunca funciona. Então, não está dando certo mesmo. Deixa eu tentar novamente. Vamos lá. Nova janela. Tentar mais uma vez não está acontecendo mesmo. Eu ia mostrar para vocês, mas é sempre assim. Quando a gente quer mostrar a coisa, aí a coisa dá errado e aí a gente não consegue. É impressionante. Enfim, eu ia mostrar para vocês uma imagem que muitos de vocês viram. Deixa eu ver se eu consigo mostrar por um outro caminho. Talvez por aqui eu consiga fazer isso. vamos lá. Tentar compartilhar pelo menos dessa forma. Eu tinha feito uma apresentação toda bonitinha e na hora H a coisa dá errado. Vocês devem ter visto, provavelmente viram essa imagem aqui. Não sei se ela está aparecendo para vocês. Está pequenininha, mas está. Vocês provavelmente devem ter visto essa imagem, que é uma imagem que circulou bastante na mídia. Inclusive, por ter circulado muito na mídia, acaba acontecendo uma coisa curiosa. Deixa eu tirar ela daqui e mostrar a outra imagem que acabou virando, que acabaram fazendo como consequência dessa primeira, que é essa aqui. Vou mostrar para vocês aqui. essa aqui. Essa já é uma trollagem, uma brincadeira que fizeram a partir da mesa do Macron com o Putin. Houve todos os comentários, o comentário de que o presidente do Brasil quando foi lá não tinha uma mesa tão grande e tal. Mas essa imagem é muito interessante, e a imagem anterior é muito interessante, para que a gente pense um pouquinho no que isso significa em termos de oposição. O que está implicado, aquilo que estava falando antes do conflito, da guerra, o que fica implicado nisso aí, no conflito. que é justamente a brincadeira toda e a própria situação criada ali, não sei se foi voluntariamente pelo presidente, tem toda a cara de ter sido pelo presidente da Rússia, é enfatizar o caráter opositivo que estava presente ali com uma performance, com um happening, eu diria até, internacional, porque transmitido para o mundo todo, e com essas características de oposição cabal. De um lado está um presidente, e de outro que é, e os dois estão na iminência de entrar em guerra. Então, aquela mesa representa toda a distância estabelecida entre os dois. Mais do que isso, são dois corpos que a gente reconhece imediatamente, que são os corpos dos presidentes, porque eles estão com essa configuração que eu falei ainda agora, que é a configuração dos burocratas russos, enquanto que, naquela outra reunião, a gente tinha essa mesma oposição cortada por um outro ângulo da câmera, e aí você tinha esses signos dos combatentes. Isso é uma coisa importante também, há quem diga que o pessoal da Ucrânia compareceu à reunião, então a gente pode dizer que isso é uma performance, foi para lá, realizou a ação de tal modo que produzisse nas pessoas a sensação de que eles estão com as mãos na massa, que eles estão lutando, que eles não são essas figuras caretas que são os outros, que eles são pessoas heróicas, etc. Tudo isso também vai junto e é pensado na hora de escolher a forma como você vai se apresentar, a forma como você vai estar em presença numa situação que você sabe que vai ser televisionada. Então, esse aspecto da performance da guerra também é muito importante. Há um outro ainda mais. Há uma dimensão da reportagem fotográfica que é cabulosa, para dizer o mínimo. Nós ainda não acostumamos, nos acostumamos até hoje, numa boa parte do mundo, eu diria que principalmente no mundo ocidental, a reconhecer o fato de que toda fotografia tem enquadramento. O que eu quero dizer com isso é, por exemplo, se eu virar a minha câmera aqui, vocês imediatamente começam a tomar consciência do que é o enquadramento, porque eu, movendo a câmera, vou mostrando o que está extra-quadro. Esse extra-quadro é um mundo que nós temos a volta e numa dimensão que não é aquela que vocês estão vendo aqui planificada. Ele tem um volume, tem uma distância. A câmera reduz tudo a um determinado jogo ótico que permite, isso é de todas as câmeras, porque isso é o princípio da câmera fotográfica, que foi para a câmera de cinema, que foi para a câmera de vídeo, que foi para a câmera do celular. Então, todas as câmeras funcionam por esse mesmo princípio, que é a renascentista, que era usado no renascimento para você enquadrar uma determinada coisa e conseguir reproduzir ela num papel sem que você precisasse ficar perdido sobre o tamanho das coisas. Isso é uma regra matemática, a perspectiva, que a gente usa em todas as câmeras, que está presente em todas as câmeras, e ela recorta o mundo. Então, quando você vê, por exemplo, uma imagem de um prédio destruído, numa guerra, geralmente você não está vendo o conjunto todo, a não ser que você tenha aquele tipo de câmera de 360 graus que aí permite isso. Então, se, digamos, fosse possível que o pessoal do Google Maps que faz aquelas filmagens com o carro chegasse no local e filmasse durante a guerra, você teria imagens de 360 graus. Mesmo as imagens das câmeras de transmissão, que são aquelas câmeras que a gente não sabe nem se estão mandando as imagens corretas, mas, enfim, mesmo essas imagens das câmeras das cidades só enquadram um determinado aspecto, uma determinada coisa. Não obstante isso, a câmera, até hoje, e a fotografia, e o vídeo, e o filme são recursos que são... A eles se concede verossimilhança, a eles se concede o entendimento, inclusive jurídico, de que eles são prova de alguma coisa. então você grava um áudio, é uma prova, você tira uma foto, é uma prova, você grava um vídeo, é uma prova, e muitas vezes eles são mesmo, muitas vezes eles revelam verdades que querem ser ocultadas. Recentemente apareceu algo desse tipo, mas o fato é que eles são apenas capturas parciais, sabemos disso, daquilo que se passa no mundo. Então, quando a gente vê uma sequência de fotos, por exemplo, você entra num jornal, até online, e aí tem aquela sequência de fotos da guerra, evidentemente que toda a reportagem, todo o editorialismo do jornal vai enfatizar aquelas imagens que são as imagens mais terríveis. Vejam que, por exemplo, na tragédia que aconteceu em Petrópolis, semanas atrás, e que agora já está esquecida porque foi varrida do dicionário, por causa do dicionário, olha, do noticiário por causa da guerra, nessas imagens a gente sempre tinha oportunidade, havia sempre imagens de vídeo, imagens que mostravam planos abertos em todo lugar para deixar claro que a destruição, imagens aéreas, imagens de drone, para deixar claro que a destruição se deu em vários pontos diferentes. Dirão assim, ah, mas tem imagem de drone e tal. Tem, mas você pode observar que na cobertura dos eventos dessa guerra nem sempre as imagens mostram a totalidade do que está acontecendo, porque se você mostrar, e isso existe, prédios que não foram destruídos, que não houve bombardeamento, que não houve nada, estão lá em pé, vai estragar toda a narrativa em torno da guerra. Então, evidentemente que mesmo, e isso foi um recurso que é conhecido há muito tempo, quando a Alemanha estava perdendo a Segunda Guerra Mundial, muitas vezes fazia noticiários, você assiste os noticiários e diz assim, não é possível, a Alemanha estava ganhando, isso aí é uma mentira. E, na verdade, isso se chama edição, enquadramento, recoleta das melhores imagens, aquelas que realmente importam ou não. Há um caso muito interessante a propósito disso, que é uma história de um soldado alemão que foi para a Segunda Guerra e que acabou, se não me engano, perecendo no fronte russo. Como vocês sabem, quando a Alemanha invadiu a Rússia, ela invadiu em uma época em que não fazia muito frio e aí, depois do cansaço que eles enfrentaram, porque enfrentaram uma reação que eles não esperavam, enfim, havia mais, eles achavam que iam liquidar a fatura rapidamente, como, de certa forma, o Putin também achou agora, e aí a situação foi piorando e aí chegou o inverno rigoroso e aí os russos estavam mais bem preparados para essa luta do que os alemães e aí eles começaram a recuar, quando não tinha mais jeito, começaram a recuar e nesse recuo, nessa retirada, morreram milhares de alemães e tal. E tinha um soldado alemão que foi para a guerra e ele, então, fez desenhos, não sei como esses desenhos sobreviveram, mas fez desenhos da situação no front, e esses desenhos foram mandados para outras pessoas, também não sei como isso foi feito, mas ele fez desenhos da situação do front e isso permitiu em determinado momento que as pessoas pudessem saber, mais ou menos como aquela história que eu falei no início da guerra do Vietnã, permitiu que as pessoas pudessem saber o que estava acontecendo de fato e não aquilo que a propaganda oficial dizia, e a destruição era muito, quer dizer, a moral do exército já estava abaixo e havia mais morte nas linhas alemães do que se imaginava. Então, essa configuração imagética também é absolutamente importante para a construção do discurso da guerra, quer dizer, o discurso da guerra é também, em grande medida, calibrado e favorecido por essas formas que hoje são extremamente sofisticadas. do ponto de vista da performance, isso também pode significar deslocamentos de grupos de pessoas que não necessariamente representem algo que possa ser a solução de um problema imediato. Vamos explicar melhor. Há estratégias que você pode usar, como, por exemplo, o próprio presidente Zelensky está usando, que é apresentar-se publicamente não como um presidente tradicional com perna e gravata, mas com uma roupa que não é uma roupa comum, porque não é uma camiseta qualquer, é uma camiseta verde, então tem um apelo militar, de alguma maneira tentando fazer com que todo mundo entenda que ele está ao lado da população, lutando junto. e tal. E, ao fazer, ao escolher o seu gesto, ao escolher o modo como fala, tudo isso também está sendo levado em consideração. E não duvidem que ele está pensando também na imagem dele. Há aí um conjunto de apostas. Há apostas do lado russo, apostas... Eu convidaria vocês também a ver a live, o pronunciamento do presidente Putin, dando conta do que tinha se passado e tal. E o modo como ele faz isso, como sempre costuma fazer, de uma forma totalmente neutra. Tem um pessoal de teatro que fica procurando o neutro. Acho que o Putin é o melhor exemplo dessa coisa do neutro, porque ele fica parado falando o que ele tem que falar e de forma a, na verdade, tranquilizar os seus cidadãos, dizer que as coisas estão em ordem, que está tudo sob controle, que está mantendo o controle sobre tudo e que não é aquilo tudo que estão dizendo que aconteceu. Pode ser, pode não ser, não importa nesse caso. O que importa é que a tática corporal que ele adotou tem que ver com isso. Então, ele aparece enquadrado no centro da composição, como estou aqui agora, num plano americano, tendo atrás as bandeiras do seu país, as cores são habilmente escolhidas para isso, a cor do terno, a cor da gravata, tudo isso é pensado para que se produza um efeito de empatia, no sentido de, não, nós estamos em boas mãos, não vai acontecer nada. Do mesmo modo, para o adversário, interessa um certo sentido de urgência, então vocês podem reparar que ele aparece em relação à câmera numa posição mais para cá ou mais para cá, mais assimétrica, mais tensa, com um olhar que mistura, e isso é uma coisa que comediante sabe fazer muito bem, um pouco de ironia e um pouco de seriedade, ele deixou de ser o comediante que costumava ser, não sei se é bom ou ruim, eu nunca assisti comédia dele, mas, enfim, ele usa um pouco desses recursos e tem, e constrói, o pessoal de teoria do teatro diria uma outra teatralidade, eu prefiro falar que ele constrói uma outra performance, há duas performances em jogo aí, a performance do Kut, e a performance do Zelensky, sei lá, por um momento eu esqueci o nome dele. O Richard Schachner diz que você, e eu falei disso também na live passada, no vídeo passado de estudos da performance, você tem que performar, performar é uma circunstância da própria existência, você, quando você diz que você tem que performar, é porque não há como você não fazer isso, desde o momento que você está em presença diante de outras pessoas, não é todos os momentos, mas principalmente no momento que você está em presença. A gente está em presença até diante do espelho, eu estou em presença de vocês, mas nem sei quem é que está me assistindo, quem são as pessoas, eu simplesmente vejo a mim mesmo enquanto falo, o que é uma situação às vezes bastante angustiante, todo mundo sabe disso, tem dado aula online e tal, mas a gente está em presença sobretudo quando a gente está falando para um grupo de pessoas e sabemos que aquele grupo está reverberando isso para o mundo inteiro, tem uma outra circunstância aí e há muita coisa em jogo quando você está fazendo isso, então você precisa performar, você precisa atuar de um determinado modo, você precisa fazer, perdão, deliberar uma atitude corporal, você não pode se dar o luxo de ficar simplesmente relaxado, você não pode sentar na cadeira e dizer assim, não, agora eu vou fazer um pronunciamento, entendeu? Quer dizer, isso é uma coisa que não daria credibilidade, pelo menos em tese, embora até tenha coisas desse tipo que já aconteceram, é uma história que eu vi num desses inúmeros vídeos que eu vi aí sobre essa situação atual de um parlamentar neonazista ucraniano que tinha o costume de chegar nos lugares como se fosse um, e ele é mesmo, um boçal, uma criatura, um sujeito que é, que isso não vai aí nenhum comentário depreciativo em relação aos gordos, mas ele é uma pessoa que já tem uma presença muito forte, é gordo, então tem uma presença marcante que já chega nos lugares, mas ele não faz nenhuma questão de que essa presença seja respeitada, ele se atira sobre as coisas ou sobre as pessoas de forma absolutamente violenta, e essa atitude não muda quando ele está, até quando ele está de terno e gravata dentro do parlamento, parece que esse esse parlamentar inclusive já foi caçado, enfim, mas o fato é que essas atitudes, a gente às vezes comenta isso, a gente vê falarem às vezes que o deputado vai ser caçado por falta de decoro, porque há, todo lugar tem um conjunto de regras, ou seja, uma ética, um comportamento, um código de relacionamento, de regramento das secundidades daquele lugar, tem sempre uma conduta que se espera em determinado lugar, e que quando ela é rompida, isso causa um estremecimento em toda a lógica de funcionamento daquele lugar. Aqui, por exemplo, eu não posso fazer uma série de coisas que talvez eu até pudesse cogitar de fazer, mas não posso, porque é um lugar onde não há e não tem sentido, e eu não tenho essa prerrogativa de fazer certo tipo, ou ter certo tipo de atitude numa situação como essa. Então, nós sabemos disso, e é isso que nos garante viver em sociedade. quando a gente ultrapassa essas medidas achando que não, eu sou mais eu e posso fazer o que eu quiser, ou quando se vem com esses raciocínios primários, no tipo, não, eu sou um cidadão livre, então eu posso dizer o que eu quero e fazer o que eu quero, você, evidentemente, vai chegar a um determinado momento que você vai se confrontar com alguma situação, com alguma coisa que vai te chamar atenção para a nulidade desse seu raciocínio. Quer dizer, não há a menor possibilidade disso acontecer. E, da mesma forma, você pode evocar essas atitudes, e isso até a psicanálise fala disso, mesmo que involuntariamente você o faça, mesmo que você, na verdade, faça certos movimentos, como muitas vezes a gente faz, às vezes, mínimos, eu tenho que, por exemplo, hoje em dia me controlar para ficar numa posição erétrica, senão eu danifico minha coluna e tudo isso. Se você não tiver certos cuidados, que é aquilo que, por exemplo, o Putin, os elenenses estão tendo todo o cuidado de fazer, você acaba transmitindo com o seu corpo coisas que você não quer dizer, ou aquelas que você gostaria de dizer, mas não pode. Então, isso tudo vaza de alguma maneira em toda situação de performance, quer dizer, do que se trata a performance, se não isso. Você também exercer esse controle sobre o corpo, que é muito conhecido do pessoal de bariarte, que faz ações em que investe ou interfere sobre o próprio corpo ao se cortar, ao infligir ao corpo alguma espécie de exigência. Eu estou lembrando de um artista, pena que eu não lembro o nome dele, um artista de Mianmar, que protestou, acho que já contei essa história aqui num festival no Quebec, protestou contra a falta de liberdade de expressão no seu país, enrolando uma corda fina no seu próprio pescoço até que quase ficasse sufocado. Quando o artista faz isso, ele não tem intenção de se sufocar, como muitas vezes as pessoas que não conhecem essa performance, esse cara vai se matar, ele quer se matar em público. Não, ele quer demonstrar uma situação, e a palavra demonstração já falei antes disso aqui, que é a palavra ideal para isso, ele quer demonstrar, quer chamar a atenção das pessoas para uma situação com uma gestualidade que pode sugerir isso, mas, evidentemente, ele espera não chegar a ter que se sufocar em público para poder dizer que no seu país não há liberdade de expressão. Ou seja, é o contrário da lógica da guerra. Vocês estão percebendo? Quer dizer, quando um artista vai para outro país, sai, se exila do seu próprio país, que faz uma performance chamando a atenção dos outros para a situação de falta de liberdade no seu país, ele está fazendo algo muito diferente do que ir para o meio da batalha e lutar. Isso também tem um certo grau de dignidade, senão eu estaria aqui dizendo que as pessoas que resistiram com armas contra o regime ditatorial nos anos de chumbo aqui no Brasil, que elas não teriam razão, elas tinham uma certa razão, mas essa razão era limitada de alguma maneira, como hoje sabemos. houve também consequências em função disso. Quer dizer, então há sempre na situação de conflito há pouca possibilidade de você estabelecer uma racionalidade, mas as performances são absolutamente cabais. Ou seja, quando você entra nessa situação, tenho mais um dado sobre a performance que eu queria falar, quando você entra nessa situação de conflito, você entra nessa situação com poucos elementos e você tem que se ater a esses elementos. quer dizer, eu não posso entrar numa batalha de rua desarmado e achar que só gritando, por exemplo, eu vou conseguir ferir o inimigo, eu vou ter que me armar de alguma maneira, pelo menos para me defender. Isso é uma decisão que não pode ser tomada usando certos materiais. Eu lembro aqui daquelas famosas cenas dos trapalhões que eles brigavam com um pedaço de isopor, que se partia imediatamente. Não pode ser com isso. Então, isso serve para exemplificar que você tem que tomar um partido, inclusive, fisicamente da agressão ao outro e tem que apagar da sua subjetividade qualquer forma de compaixão que você possa ter pelo seu inimigo, porque senão a guerra não acontece. Então, esse corpo que vai para a guerra é um corpo cabal, é um corpo endurecido e preparado para essa finalidade quando ele é preparado. quando não, ele está tomado somente por essa lógica do conflito, e o que, evidentemente, pode ser desastroso, e muitas vezes ou quase sempre é. Mas a gente também não pode desconsiderar os fatores da sorte e tudo isso nas outras situações. Há determinados momentos em que é necessário partir para a luta. E há também os pontos de vista que motivam isso, e há, evidentemente, também estratégias que permitem que você, isso os militares conhecem muito bem, que você permita ter um menor número de baixas no seu exército e infringir o maior número de baixas no exército adversário. mas, de qualquer maneira, se você está na situação, não é possível você fazer um treinamento militar, por exemplo, sem você estar presente na situação desse treinamento. Você não vai absorver isso de forma subjetiva ou de forma osmótica. Isso me lembra que há uma passagem do filme Arquitetura da Destruição que eu sempre lembro aqui, acho que é um filme bom para ver agora, está aí no YouTube, vocês podem assistir, que fala, que mostra que toda a lógica de geopolítica do Hitler foi aprendida principalmente através de um autor que ele gostava de ler quando criança, que era um autor de histórias juvenis que nunca tinha ido aos lugares que ele narrava. Tinha histórias que se passavam no Egito, na Turquia, no Oriente Próximo, no Oriente Distante, na China, e ele nunca foi a nenhum desses lugares. E aí, inclusive, o filme cita uma frase do Hitler em que ele diria assim, fulano de tal, não lembro o nome do autor, não precisou ir a tal lugar para saber como é que a coisa funcionava. Parece que foi um argumento que ele colocou para a guerra, para a parte do esforço militar alemão que estava acontecendo no Oriente Médio, no deserto, etc. Então, é esse tipo de delírio. Quer dizer, você pode ser levado, inclusive, dentro dessa operação corporal tão cabal a acreditar em coisas que não têm nenhum fundamento. Quer dizer, como você vai achar que o autor de histórias infantis vai te servir como parâmetro para você calcular geopoliticamente as suas chances numa guerra. Isso não faz o menor sentido. Mas, evidentemente, que isso, em determinado momento, dadas as condições ali, esses signos passam a ter áreas de verossimilhança e você arroja seu corpo nisso. Eu poderia falar, mas aí é um outro assunto, a gente falar um pouquinho, por exemplo, não é absolutamente equivocado falar de uma performance nazista, claro, e isso a gente pode ver e isso foi percebido muito claramente pelo Josef Goebbels, pela Leni Riefestal, que fez aqueles filmes que, de resto, são filmes extraordinários, embora chatíssimos, muitas vezes, o Triunfo da Vontade é chatíssimo, mas são filmes extraordinários que ela fez, e o Olimpia, que ela fez, que são filmes nazistas, mas são fabulosos ao mesmo tempo. Há que se reconhecer que tem toda uma estética e todo um entendimento da performance do artista diante da câmera e que ali há uma câmera e há uma consciência muito aguda dela do uso dessa câmera e do movimento desses corpos diante da câmera. Então, há um conhecimento acumulado sobre isso, há uma experiência sobre isso, e a gente está já no século XXI, agora efetivamente no século XXI, com essa nova lógica beligerante que quer acreditar ainda numa possibilidade desses enfrentamentos que dizem respeito a um certo pensamento que já está muito ultrapassado. Então, eu diria que, para concluir, para dar um pouco um sentido de esperança, que é um pouco que eu tenho também nisso tudo, é que todas as grandes transformações implicam num enfrentamento de coisas que resistem muito, e isso também faz parte da ideia de secundidade, e resistem muito à transformação. todas as novas ideias de gênero, de expressão de grupos humanos e não humanos que não eram respeitados, as novas consequências que nós estamos vivendo da destruição que nós produzimos no mundo, na natureza, de modo geral, e que, como consequência, nós estamos enfrentando essa crise ecológica, enfim, nós estamos passando por uma série de transformações muito profundas, e essas transformações dependem de que as pessoas aceitem novas ideias e novas percepções de mundo, e isso não vai ser feito facilmente. Vai haver muita resistência, então, o que nós estamos assistindo também é uma resistência em relação a essas transformações. Por isso que eu disse no início que eu não estou tomando partido de A ou B, embora tenha as minhas visões sobre o que é essa situação, mas vocês vejam que, de algum modo, há, tanto de um lado como de outro, a remissão, a posicionamentos, a visões de mundo, a lógicas, a ideias que são absolutamente velhas e ultrapassadas. E isso é o que nos faz pensar o quão patético pode ser essa situação. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante a gente ver que essa resistência nos põe de cara com um dado fundamental. Assim como a gente começa a ver maremotos, enchentes que nunca foram vistas antes, tormentos, tornados e tal, e isso vai nos acordando para o problema da agressão à natureza e do modo como nós vamos ter que lidar com isso no futuro, e que a gente precisa mudar a nossa matriz de desenvolvimento, senão a gente vai perecer. Assim também a gente vai vendo o que pode acontecer quando há muita resistência a grandes transformações. Nesse caso específico, a resistência, a transformação está em entender que não há mais sentido de um mundo hegemônico, que seja ou dos Estados Unidos, OTAN, Europa, etc., ou do bloco russo, que antes foi soviético, ou chinês, e que hoje a gente vai ter um mundo multipolar. Quer dizer, às vezes o peso vai bater mais para um lado, às vezes para o outro, e a gente tem que inventar uma estratégia nova, que também significa uma nova geopolítica, para a gente lidar com esse mundo. A gente tem que responder de uma forma original que a gente está aprendendo a fazer. Isso tem um custo para a gente aprender e ter uma resistência muito grande produzida por isso. pensando nisso e pensando que isso ainda vai levar um tempo e que as consequências podem ser graves, mas que a gente não tem outra forma se não enfrentar isso e lutar para que as melhores soluções sejam implantadas, que a gente possa comer alimentos mais saudáveis, que a gente possa viver em sociedade sem ter que brigar uns com os outros, que a gente possa definitivamente abandonar as armas e tentar pensar em outras coisas mais interessantes do que a aniquilação do outro. É isso que é preciso que nós aprendamos. Algumas talvez sejam ideias muito antigas, outras são a incorporação de novas formas de existência, mas a gente precisa entender isso para seguir adiante. É isso, gente. Eu não vou me prolongar mais, porque eu fiz uma promessa a mim mesmo de que essas lives da performance seriam curtinhas para que todo mundo... Quer dizer, curtinho para mim é uma hora e quatro minutos, mas, enfim, curtas em relação ao que normalmente é para que todo mundo possa aproveitar isso e isso suscitar uma conversa, um debate. Então, agradeço a todos que assistiram aqui, agradeço àqueles que ainda irão assistir no YouTube quando eu subir esse vídeo para lá e agradeço os comentários, os likes de vocês e àqueles que se inscrevam no canal para a gente continuar fazendo esse trabalho de discussão, de ideias e de pensamento e também em função de linguagens como, no caso aqui, a performance e os seus estudos. Muito obrigado a todos e daqui, sem ser a próxima semana, que a gente vai ter som em movimento, na outra semana a gente está de volta com mais um estúdio da performance. Valeu, boa tarde, boa noite, bom dia para todos e todes. e aí e aí